E estamos a começar a rúbrica Mais Fitness, uma rúbrica que se passa muito por acreditar naquilo em que conseguimos fazer, não é? Exatamente, tens toda a razão. Ora nem mais, ora nem mais. Bem-vindo, estás bom? Estou ótimo, estou muito bem. Esse fim de semana também, em grande? Sempre a vitaminar. Ah, exatamente, exatamente. Sempre a vitaminar. O que é que nos trazes hoje? Então, Joana, três erros que nós, pela nossa experiência, vemos que as pessoas, quando não têm conhecimento, cometem tentar perder peso ou ficar em forma. Ok, importante, importante. Então vamos lá começar. Qual é que é o primeiro erro que as pessoas cometem? Então, o primeiro erro é achar que se cortarem alguns alimentos vai resolver o problema. Tipo o quê? Tipo, deixe de comer massa ou deixe de comer pão ou deixe de comer batatas e então isso é suficiente e está tudo bem. Ou seja, os criminosos são aqueles alimentos. Ok, não é o suficiente, mas ajuda. Ajuda, só que sabes qual é que é o problema e o que é que nós às vezes vemos? As pessoas ficam com aquela base de alimentos mais saudáveis, entre aspas, não é? Só que também têm algumas calorias. Estou-te a dar o exemplo, por exemplo, vamos falar de frutos secos. Frutos secos são os alimentos que são interessantes do ponto de vista nutricional, só que têm muitas calorias, não é? E então, se alguém pensa assim, olha, agora vou só comer coisas saudáveis, tenho que comer um pote de amêndoas todos os dias. Pois, isso também não é boa ideia. Ora, aí está. E o mais importante, obviamente existem alimentos que são menos saudáveis e nós podemos gerir isso, mas o mais importante é nós vermos o volume de calorias que têm e tentar fazer ali algo equilibrado. Sim. O maior erro é achar que o papão é determinado alimento. Pois, que é a massa ou que é o pão e não é só isso. Exatamente. Muito bem, segundo, segundo erro. Então, olha, segundo, exagerar no exercício cardiovascular e achar que isso vai ser também a salvação. Tipo correr, que nem uma louca. Exatamente, para correr todos os dias. Ou então, olha, vou fazer caminhadas e já chega e é suficiente e pronto. Isso também é um erro. E é um erro porquê? Em primeiro lugar, porque muitas das vezes nem sequer é desgaste energético que sobra, não é? Se calhar vamos fazer uma caminhada, demora meia hora, demora 45 minutos e se calhar nem chega para queimar as calorias que as pessoas precisam. Por outro lado, às vezes até pode ser, às vezes até pode ser intenso, só que o exercício cardiovascular tem uma lacuna, tem ali um pequeno lapso que é importante, nomeadamente no treino de força, treino de resistência que nós fazemos com o peso ou com o peso do corpo, que nos ajuda a ganhar alguma massa muscular. Eu não estou a falar de ficar com uma hulque. Sim, claro. Alguma massa muscular. E essa massa muscular ajuda-nos a perder mais calorias quando nós estamos a descansar. Então é extremamente importante as pessoas incluírem também treino de resistência, treino de força. Ok, não é só correr, nem ir para a passadeira. Não é só fazer cardio. Ok. Não se esqueçam disso, não se esqueçam. Não se esqueçam. Terceiro e último erro. Olha, Joana, terceiro e último erro. Isto faz-me lembrar um bocado, sabes que a perda de peso é um bocado com más finanças, só que é ao contrário, não é? Isto tem a ver com aquilo que tu gastas e com aquilo que tu ganhas. Certo. Só que na perda de peso funciona ao contrário. Gosto, gosto desse erro. Pois, tu tens que perder é mais do que aquilo que ganhas. Verdade. Só que a mentalidade é esta. E qual é que é o erro, este terceiro erro? O erro é a gente achar que tem uma fórmula mágica, ok? Alguém chega e diz assim, ei, agora vais ficar rico de um dia para o outro. Neste caso, alguém chega e diz, ah, tu agora vais perder 30 quilos. Só se o euro ou milhões. Exatamente. Só que sabes uma coisa? O euro ou milhões. Se te calhar ali um prémio vá mais intermédio, imagina, tu tens uma dívida ao banco, ou as finanças, 3 ou 4 mil euros, e calha-te um prémio de 5 mil e tu ficas contente. Acabaram-se os teus problemas, pagaste a tua conta. Só que a grande questão é que eles não acabaram. Porquê? Porque tu ganhaste esse prémio, tu não adquiriste os hábitos de ser poupada, não é? E daqui a um ano tu vais outra vez ter outra dívida. Adoro esta analogia. Faz todo o sentido. Pronto. E exatamente a perda de peso é o mesmo. Ou seja, se nós fizemos aqui uma dieta de extremo resultado, já rápido, 3 semanas e perdes não sei quanto peso, isso é possível fazer. Só que lá está. O hábito não está lá. O hábito não está lá. A pessoa não desenvolveu os hábitos que precisa para ser a longo prazo saudável. Exato. E então tudo o que sejam promessas, perda agora 20 quilos em 3 semanas, isso é um bocado aquela coisa de, ok, eu pago da dívida que tens às finanças, mas tu daqui a um ano vais ter a mesma dívida. Lá está. E então eu acho que se calhar este terceiro é o maior dos erros. E o mais importante. Sim, até porque há muitas coisas que aliciam na internet nesse sentido. Compra este tipo de produto. Exatamente. Faz este tipo de exercício e vais ver que vais perder 3 ou 20 quilos. Assim, rápido. Assim, como quem não quer a coisa. E depois lá está, o hábito não fica. O hábito não fica. Nem a vontade. E isso acontece com produtos, acontece com operações, até acontece com exercício físico. Exato, exato. De certo tipo de exercício que faças, vais ficar assim logo. E repara, e depois acontece... Mas é fácil, até se dá facilmente exemplos de pessoas que o conseguiram fazer. Só que o problema, e eu acho que é interessante, é fazer-se essa exposição dessas pessoas, então depois de passar de 5 anos, como é que ficou, não é? Exato. E então, acima de tudo, a consistência e a aquisição de hábitos é mesmo fundamental para as pessoas serem saudáveis. Muito bem, olha, gostei muito. Três erros que ficaram aqui em cima da mesa, para a malta que nos está a ouvir, ficar alerta. Já sabem também que os ginásios mais fitness estão abertos para vos receber. Estão sim, sim. Com todas as seguranças necessárias nesta altura de pandemia. E não deixem de fazer exercício. Não deixem de fazer exercício. Seja em casa, seja nos ginásios. Mas vão aos ginásios que eles estão prontos para vos receber. Quanto mais exercício moderado e bem pensado, melhor. Para nós sermos saudáveis. Obrigada, uma grande semana para ti, Roberto. Obrigado para ti também. Obrigada. Está bem.